Tá gravando? E aí galera, beleza? Sinal que aqui, bom Tô aqui pra falar um negócio Hum, que vídeo é esse? Carregando meu vídeo Só falta aqui do Jorge, foi o tag da hora Mano Teve um dia, né? Que eu tava postando uns vídeos aleatórios Porque eu fiquei muito tempo sem postar Aliás, é aí galera Valeu pelos 74 inscritos Tamo junto! Se eu achar que eu Quando eu achar eu E aí galera, esse vídeo aqui Mano! 88 visualizações Mano, 70 comentários mano É o vídeo meu que mais tem comentário Ah, eu achei que esse Isso aí é um vídeo de 14 visualizações Mas mano 70 comentários É um comentário Ah, não tô nem aí Se eles tão me criticando Nem sei quem tá criticando Mas eu dou like É muita gente aqui É muita gente aqui Não tem o comentário pra dar like Depois eu dou tudo aqui Mano! Deve ser por isso né Mano! Acho que alguém Desinscreve aí meu canal Porque... Eu não gosto de pig né Acabei... Acabei falando isso aqui Mas eu achei que isso ia dar 14 visualização Mano! Nossa... Mas de boa né Descobri isso aqui mano Dá pra ver os inscritos Da hora mano O canal tá indo a sucesso cara Tá indo a sucesso Aí sim Aí sim Tá ligado Depois tem uns comentários pra responder aqui Tudo dando like né E joinha Quer dizer... Like coraçãozinho Porque... Porque eu sou legal Bom... Um vídeo mesmo só pra falar isso aqui mesmo Desculpa... É... Que eu tava assim... Deia pra título Sabe? Tô postando um vídeo aqui É de Minecraft Só que... É um vídeo editado Bom... É isso né Dá like no vídeo aí Falou... Ah... Passar o resto do vídeo dando... Like... Coraçãozinho... Comentário... Mas mano... 70 comentário aí mano Nossa... Ah... Mano... 56... Posta mano... Tá ligado... Tinha uns comentarinhos cara Que eu acabei apagando né... Pra... Da... Treta... Que isso... Uma galinha... Tinha... Um vídeo... Trame um vídeo... Da da... Comentário... Vá...